Sejam bem-vindos a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos focar na tarefa de classificação e veremos algumas métricas de avaliação, e vamos focar principalmente, não somente no entendimento da matriz de confusão, mas também um pequeno problema que nós podemos, quando nós fazemos a avaliação de um algoritmo de Machine Learning. Nós temos uma matriz de confusão tradicional com duas classes, vamos supor que a ideia é um banco que deve certificar-se de que as transações elas são fraudes ou são legítimas, ou então um site de comércio eletrônico que faz a venda de produtos, só que tem várias vendas que podem ser consideradas como vendas fraudulentas, ou seja, alguém roubou um cartão, algo nesse sentido. Então, nós temos duas classes, se é fraude, que tem esse valor sim, ou se é uma transação legítima, tem esse valor não, indica que não é uma fraude. Nas linhas e aqui nas colunas temos os mesmos valores, isso indica nessa matriz de confusão, que nós temos um total de mil registros, se nós sumarmos os 700 mais 200, temos 900, mais 50, mais 50, temos total de mil. Isso indica que 200 transações de fraudes foram classificadas como fraude, 50 que são fraudes foram classificadas como legítimas, e com relação às transações legítimas, 50 delas foram classificadas como fraude, e 700 foram classificadas corretamente como legítimas. Nós temos uma série de parâmetros que nós podemos observar, que são o TP, TN, FP e o FN, conforme nós podemos observar na legenda, na matriz de confusão, os true positives, que são chamados dos verdadeiros positivos, quando o classificador fez a previsão que é fraude, e a classe correta é fraude. Nesse caso, nós temos o TP aqui, que indicam esses 200 registros que o classificador diz que é fraude, e na base de dados é fraude. Temos os true negatives, que é o TN, que são os verdadeiros negativos. Podemos observar aqui na legenda, quando o classificador previu não, que não é fraude, e a classe correta é não, que não é fraude. Então, nós podemos observar, estamos na linha do não, e aqui na coluna do não, então, nós temos esses dois valores que começam com o T, o TP, true positives e true negatives, nessa diagonal principal da matriz. Então, o que o algoritmo acertou está nessa diagonal principal, e para você entender mais facilmente, é só você observar, onde tem o T na frente, indica que são os acertos do algoritmo. Nós temos os false positives, que é o EFP, podemos observar aqui na matriz. Quando o classificador fez a previsão que é sim, que é fraude, então, perceba que aqui nós estamos na linha da fraude, ele previu que é fraude, porém, não é fraude, é uma transação legítima. Isso é conhecido como tipo e erro. Então, isso é muito usado para trabalhar com seleção de atributos, se você pesquisar algumas técnicas, utilizam esses tipos de erro para selecionar os atributos mais importantes de uma base de dados. E nós temos os false negatives, falsos negativos, que é o FN, podemos observar aqui, que é o tipo 2 error, que é quando o classificador fez a previsão não, ou seja, não é fraude, porém, a classe correta era sim, era uma transação com um tipo de fraude. Então, aqui nós temos esses conceitos básicos dos verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Eu prefiro usar essa termina com base, e com base nisso agora nós veremos mais alguns detalhes sobre a matriz de confusão. Por exemplo, total de registros, analisando essa matriz, é só fazer o somatório, conforme eu já fiz anteriormente, temos mil registros. Total de transações com fraude. Então, nós temos total de transações com fraude, são 250 transações, isso eu calculo buscando essa primeira linha, onde nós temos fraude sim, então, eu faço o somatório desse valor 200, mais esse valor 50. Isso indica que nesse comércio eletrônico, nós temos 25% de fraude a cada mil registros. Total de transações legítimas, 750, pois eu faço o somatório desse 50 com esse 700, ou seja, dessa linha legítima, que equivale a 75% da base de dados. E nós temos o conceito da taxa de acerto, que essa é a métrica mais utilizada para fazer avaliação de algoritmos de machine learning, de classificação, que é chamado do accuracy score, que nós temos esse valor de 90%. E nós fazemos esse cálculo somando os registros classificados corretamente, que é o TP e o TN, então, nós temos 200, que são registros com fraude, mais 700, total de 900 registros, fazemos a divisão por mil, que é a quantidade total, 0,9, multiplicamos por 100 para termos em porcentagem, aí que vem esse valor de 90% de acerto. E é com base nesse valor que agora nós vamos fazer algumas análises adicionais para verificar se de fato esse accuracy de 90% é ou não é um bom valor. Em geral, quando nós trabalhamos com aplicações de machine learning, quando chegamos em um valor de 90%, consideramos como um bom valor. Porém, será que para uma empresa, para esse nosso cenário fictício de comércio eletrônico, será que esse accuracy é bom? Será que ele vai trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de lucro para a empresa? É isso que nós vamos descobrir logo na sequência. Vamos observar essa outra tabela que foi adicionada, aqui temos a matriz original, descrição, a quantidade, o percentual, o valor unitário e valor total. Aqui nós temos esses valores F, lembrando que os F indicam os erros, então, nós temos erros aqui, legítima classificada como fraude e fraude classificada como legítima. Não vamos trabalhar com os T, que os T nós temos as respostas corretas. O que acontece se nós tivermos um FN, ou seja, uma transação que ela é legítima e ela foi classificada como fraude? Vamos supor que tem o algoritmo que faz essa análise automaticamente, se ele detecta um cliente que é um potencial suspeito, ele bloqueia a transação e não deixa ele fazer a compra de um determinado produto no comércio eletrônico. Então, o que pode acontecer se ele classificar errado, quer dizer que nós teremos perda de negócios, ou seja, 50 clientes que iriam fazer a compra foram barrados pelo sistema. Nós temos 50 transações, que representa 5% da base de dados. E vamos supor que a empresa fez uma média que o valor unitário por cada perda de negócio é em torno de R$1.000. Aí vai depender muito da empresa, do tipo de produtos que essa empresa vende. Aqui nós não vamos definir nenhum tipo de produto, só vamos assumir que cada cliente que é barrado pelo sistema, a empresa deixa de ganhar R$1.000. Então, nós temos um valor total de R$50.000, vamos supor que em um dia somente. Com relação ao FP, que nós temos transações, que elas são fraude, porém elas foram classificadas como legítimas. Ou seja, um determinado cliente, ele foi lá no sistema, fez a compra, e era um movimento suspeito, era um cliente que não vai fazer o pagamento, ou ele estava com o cartão de crédito roubado, e a operadora do cartão não vai devolver o dinheiro para a empresa. Enfim, pode ser algo que a empresa não vai recuperar. Então, quer dizer que foi uma fraude, e o objetivo do sistema é eliminar essas fraudes. Nós temos 50 pessoas que passaram nesse sistema, que são pessoas que tentaram fazer fraude e conseguiram, que representam também 5% das transações, e a empresa estimou que o valor unitário por cada fraude é em torno de R$3.000. Vamos supor que a pessoa foi lá e comprou vários tênis caros, a empresa entregou esses produtos, e aconteceu algum tipo de problema, e não recebeu esse dinheiro. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter um prejuízo de R$150.000. Nós temos a taxa de acerto desse nosso modelo, de 90%, conforme nós vimos anteriormente. Nesse caso, o valor total de prejuízo, considerando perda de negócios e considerando fraudes, é de R$200.000. Aqui nós podemos considerar também o fato de um banco que vai conceder empréstimo, que nesse caso, transação legítima, e foi categorizado como fraude. Era uma pessoa que solicitou empréstimo, porém o banco, por algum motivo, não concedeu empréstimo, e essa pessoa iria pagar o empréstimo, e nesse outro caso, a pessoa não vai pagar o empréstimo, e o banco concedeu empréstimo para ela. Então, com certeza, o banco vai perder muito mais com esses clientes que não vão pagar. Vamos supor que uma pessoa emprestou R$50.000, e ela não vai pagar esses R$50.000. Então, esse valor de R$3.000, e também esse valor de R$1.000, eles são bem fictícios, só para você ter uma ideia do que pode acontecer, uma ideia da grandeza de quanto de dinheiro que uma empresa pode perder, por exemplo. Vamos agora para esse próximo slide, perceba que nós fizemos a modificação de alguns valores. Antes, nós estávamos fazendo a previsão correta de R$200, agora nós aumentamos para R$215. E nesse caso, onde nós temos o R$35, são fraudes que o banco deu empréstimo, ou a loja vendeu os produtos. Nós tínhamos R$50, agora temos R$35. E com relação a esses clientes legítimo, categorizado como fraude, antes era R$50, agora nós aumentamos para R$70. Então, quer dizer que o sistema piorou nessa parte, e aqui temos somente esse valor de R$680. Antes tínhamos R$700. Então, diminuiu 20 registros aqui, e aqui nós temos uma diferença de 15 registros. Agora, nós podemos fazer esse cálculo novamente, perda de negócios, antes tínhamos R$50, agora temos R$70, que representa 7% da base, valor unitário R$1.000, a empresa perdeu R$70 mil de novos clientes, por exemplo. Antes tínhamos R$50, agora temos o valor de R$70. Com relação às fraudes, antes nós tínhamos R$50, agora temos R$35, representava 5% da base, agora R$3,5 da base, note que esse valor que o banco, a empresa perdia, era de R$150 mil, agora ela perde somente R$105 mil. E com relação ao accuracy, note que nós diminuímos esse valor da accuracy, tínhamos 90%, agora temos R$89,5, que você deve somar o R$680, mais esse R$215, e dividir por R$1.000, teremos esse valor. Porém, note que para a empresa, antes ela estava perdendo R$200 mil por dia, com essa configuração, com a accuracy maior. Agora ela perde R$175 mil, quer dizer que, por dia, a empresa ou o banco economiza R$25 mil, utilizando esse sistema, simplesmente pelo fato de você diminuir essa taxa de acerto. Então, o que muitas pessoas, quando elas vão trabalhar nesse cenário de machine learning, elas fazem a querer aumentar a todo custo esse valor do accuracy. Mas, muitas vezes, quando você aumenta esse valor do accuracy, conforme nós temos 90, aumenta analisando classe por classe e quanto que a empresa pode ganhar ou perder, o valor acaba sendo maior, ser considerado com um accuracy menor. Então, vale muito a pena você considerar esse tipo de análise quando você estiver criando os seus sistemas de machine learning para empresas, principalmente para verificar qual é a área que a empresa tem a maior necessidade. Vamos supor que fraude não representa tanto. Talvez ela não vai perder tanto assim com fraudes. Vamos supor que a empresa tenha um determinado seguro contra fraude. Então, ela vai precisar pagar só uma franquia do seguro. Talvez esse valor não chegue a R$3 mil. Vai ser, por exemplo, R$100 por fraude. Porém, ela pode ter um impacto para perder novos negócios. Então, aqui, esse impacto pode ser muito maior do que uma fraude. Então, por isso que é interessante você enxergar a essas conclusões do que você ficar só tentando, por exemplo, melhorar esse valor de Acuracy. Esse valor é um parâmetro importante que indica a qualidade do modelo, porém, você deve fazer uma análise mais apurada para você não basear-se somente nesse valor do Acuracy. Obrigado e até a próxima aula! e até a próxima aula! Obrigado.